E como o vídeo mais visualizado do meu canal é sobre esse tema, eu vou falar dele aqui de novo. Brinquedos de Malheuropone que não fazem sentido. Olha, eu entendo que os dois públicos de Malheuropone são completamente diferentes uns dos outros e eles raramente interagem. E quem seriam esses dois públicos? A galera que gosta de Malheuropone pelo desenho e aqueles que gostam pelos brinquedos dos colecionadores. E como eu faço parte desses dois lados, se tem uma coisa que realmente me incomoda, é quando a Hasbro simplesmente ignora uma coisinha chamada consistência e lança os brinquedos de qualquer forma. Sem parar para analisar se os brinquedos que eles estão fabricando são fiéis ao que eles estão se baseando. Vamos entrar em um tópico altamente discutível. Funko Pop. Há quem goste e há quem não goste. Tipo, tem alguns fungos que eu gostaria de ter aqui em cima da minha cômoda, pra usar de decoração e etc. Mas são só algumas exceções, porque em geral eu não curto muito Funko Pop. E por acaso você sabia que a Hasbro já fez parceria com a Funko Pop pra fazer brinquedos de Malheuropone? Porém, teve um pequeno fato na produção desses Funko Pops que não agradaram muito os fãs. Como sabemos, tem seis personagens principais da série, né? Mas por algum motivo, os caras do Funko Pop decidiram fazer bonecos de apenas quatro personagens e não das seis. E as excluídas foram a Heritage e a Applejack que não ganharam bonecas. Na verdade, foram sim fabricados os Funkos delas. Porém, eles foram lançados em formato de NFT. Ou seja, ainda é como se elas não tivessem ganhado bonecas. Tá, nesse caso eu até entendo. Até porque a Heritage e a Applejack, se eu não me engano, são as duas minisics menos populares. Então eles queriam focar nas quatro mais famosinhas. Mas já começou meio estranho por aí. Porque a Funko Pop é uma marca de colecionáveis. E o que faz a Heritage e a Applejack serem consideradas flopadas é a venda de brinquedos delas. Porque tirando isso, elas são até que bem populares na fandom. Mas, eles não quiseram saber disso e só lançaram das quatro mesmo. E eles já fizeram muitas linhas de Malheuropone. Eles até mesmo fizeram Funko Pop de personagens full aleatórios da série. Tipo, eles já fizeram boneco do Dr. Ruvies, das pôneis sereias, pôneis com glitter, pôneis básicas. Tudo que você pode imaginar. Mas nem uma da Heritage e da Applejack. Vamos falar de um detalhe meio pequenininho que incomoda muito os fãs até hoje. Eu já vi gente sendo até mesmo chamada de racista por reclamar disso, pra vocês terem uma ideia. Que é a tão polêmica Celeste a Rosa. Sendo que na série ela é branca. Já já eu explico, calma aí. Bom, esse detalhe mínimo por algum motivo incomodou muito os fãs. Mas e se eu te contar que tem uma explicação do porquê ela ser rosa? Se vocês repararem bem, os únicos brinquedos em que a Celeste é rosa são os que foram lançados lá no início da série. Até porque mais pra frente eles começaram a fabricar ela branca. Tá, e por que que mais antigamente eles fabricaram ela rosa? É porque alguns brinquedos de Malheuropone foram fabricados antes da série começar a ser produzida. Então alguns detalhes bem pequenos, como a cor de pele da Celeste, ou sei lá, se o Spy que anda de quatro ou de duas pernas, não estavam muito bem estabelecidos. Então eles lançaram os brinquedos assim mesmo. E se eu não me engano a Celeste tem um tom de rosa bem clarinho na paleta de cores dela. Aí ó. Agora temos uma personagem que eu lembro que durante um tempo ela era alvo de várias fanfics e headcanons dos fãs. A Stars Will. Mas Stars Will não é aquele velhinho feiticeiro que a Toilet idolatra, que faz parte dos pilares de Equestria? Ora, uma conclusão que eu tô tirando agora. A Hasbro não sabe criar nomes. É sério. Porque temos essa pônei que foi lançada na linha de brinquedos. E uma curiosidade, hoje em dia ela é considerada a pônei mais rara de se ter numa coleção. Como vocês devem ter percebido, o nome da personagem é Stars Will. O mesmo nome do velhinho barbado chato da série. Isso levou alguns fãs a pensarem que os dois eram parentes ou até mesmo o mesmo personagem. Sendo que não faz sentido. Já que o Stars Will era sempre chamado por pronomes masculinos, desde o início da série. E por último, a personagem que está na thumbnail, Sugar Coach. Não temos muita informação sobre esse caso, mas até onde eu sei, esse lance da boneca da Sugar Coach é a mesma história que aconteceu com a boneca da Celestia. Eles já estavam fabricando as bonecas do filme antes mesmo dele lançar. Então o resultado final da personagem não ficou muito fiel. Digo mais, ela ficou até simpática se formos comparar com a Sugar Coach do filme. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá like, se inscreve. Então foi isso e tchau. Vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.